Salve senhoras e senhores, vamos lá então, hoje é dia 22 de janeiro, vamos começar aqui então live falando sobre Bitcoin que está arriscando ali perder o fundo e que briga nessa região aqui, é um ponto importantíssimo que a gente tem que prestar atenção, perder essa sombra aqui pessoal, esse fundo aqui seria péssimo para o Bitcoin no curto prazo, qual é a zona importante a gente ter de olho caso a gente rompa aqui, mas estou desconfionando que o Bitcoin pode fazer o seguinte movimento que eu vou comentar para vocês daqui a pouco. aqui na live, existe um gap importante em CME, vou comentar em detalhes de tudo aqui para vocês daqui a pouquinho em relação ao Bitcoin, vamos falar sobre a dominância também obviamente, tem bastante coisa para a gente falar aqui em relação a dominância das altcoins, principalmente sobre a Dogecoin, tem coisas importantes sobre a Dogecoin para vocês, por incrível que pareça, Dogecoin está interessante, está bullet aqui agora nesse momento e vou comentar para vocês daqui a pouquinho na live, se tiveram outras altcoins pode dar uma olhadinha, obviamente vou olhar também a liquidez do Bitcoin, passar em todos os indicadores importantes que você já conhece, fechou? Então antes de mais nada caras, antes de mais nada, não se esqueçam de apoiar o canal, vai aqui embaixo do vídeo e aperta esse botãozinho do like que é muito importante para apoiar, não deixe também de compartilhar essa análise para os seus amigos e se inscrever no canal e ativar as notificações se você não está inscrito ainda, tá bom? Lembrando que o YouTube não está notificando muitas pessoas aí, se você quiser receber notificações minhas, é bom estar lá também no Telegram, no canal de alertas, tá? E acompanha aí outras mídias sociais, tem link aí para tudo pessoal, tem Instagram, tem Twitter, tá? Instagram tem uma olhadinha também, Twitter tem que trabalhar melhor no Twitter lá, tá? Mas vai seguindo aí que em algum momento vai começar a pipocar bastante coisa importante em outras mídias aí que eu vou estar postando, tá bom? Então o que eu quero dizer para vocês aqui pessoal, olha só, então esses fundos aqui importantes, essa região aqui importantíssima, essas sombrinhas que a gente tem para o Bitcoin aqui agora, essas regiões aqui são importantes, não perder essa sombra aqui, né? A gente tem um grande volume também nessa região aqui, aí testamos de novo aqui agora nessa região, estamos com uma divergência aqui bullish no RSI 4 horas, então estamos no limite aqui agora para o Bitcoin, tá? Começar a perder aqui de fato essa sombra aqui, esses fundos aqui dos 40 mil, eu diria que 40 mil e 200, tá pessoal? Tem um ponto de liquidez importante que pode gerar uma armadilha ali aqui agora, vou mostrar para vocês no curto prazo, eu diria que perder os 40 mil dólares ali, velho, eu diria que basicamente a gente vai estar de fato então quebrando essa estrutura aqui, tá? Então conforme eu comentei para vocês aqui, seria bem complicado para o Bitcoin se a gente quebrar essa estrutura, qual que é a estrutura que eu quero dizer para vocês aqui? Então a gente fez aqui, a gente fez um topo, fizemos um fundo, esse fundo que está nessa região dos 40 mil e 300 mais ou menos, tivemos mais um topo, então a gente não pode agora perder esse fundo, perder esse fundo aqui agora, estamos fazendo o que, pessoal? Estamos fazendo aqui um pivôzinho de baixa aqui no Bitcoin, uma quebra de estrutura, tá? Então a gente não pode perder esses fundos aqui, se perder esse aqui, realmente a gente está quebrando a estrutura e provavelmente o que eu considero para o Bitcoin, se acontecer isso, pessoal, a gente fecha o gap da CMEA que tem aqui embaixo, tá? Acredito que o Bitcoin ainda tem chance de dar uma boa estourada aqui para cima, só que nesse caso aqui, como a gente quebrou esse fundo aqui, potencialmente a gente faria uma correção, tá? Então o que eu estou acreditando no Bitcoin aqui agora no curto prazo, olhando os jogadores de sentimento, tá? Eu não vou fazer uma compra aqui nessa região devido ao gap da CMEA que tem aqui embaixo, tá? Então se você que tinha interessado em comprar Bitcoin no curto prazo, eu acho que pode ser uma boa ideia esperar fechar esse gap da CMEA, tá bom? O que eu vou comentar para vocês aqui agora, ó, gap da CMEA nessa região aqui, um baita de um gap nessa zona aqui dos 39 mil e até os 39 mil e 400, 500 dólares aqui, tá? Então tinha um gap forte aqui da CMEA que não foi fechado ainda, tá? Então é importante prestar atenção, então esse gap da CMEA não foi fechado ainda, então é possível sim o Bitcoin lá fechar esse gap primeiro, aqui sim no curto prazo pode ser uma zona interessante você comprar, inclusive a gente tem suportes aqui agora de volume, ó, volume também open interest, essa zona aqui pode ser uma compra interessante nos 39 mil e 500, tá? 39 mil e a gente vê aqui o valor exatamente do gap, a gente sumeria aqui essa região dos 39 mil e 400, tá? 39 mil e 500 vai ser uma boa região de compra. E daí, mas de qualquer forma a gente estaria perdendo esses fundos, ó, então aqui pode ser uma compra interessante fechando o gap da CMEA, né? Com o stop logo abaixo, então aqui a gente poderia fazer uma compra do Bitcoin, tá? Então é isso, caras, eu acho que esse gap da CMEA aqui agora está mais propício a ser fechado, tá? Devido ao Bitcoin não ter força pra conseguir esse movimento. Então por isso eu não estou comprando aqui agora por dois motivos, tá pessoal? Resumindo pra vocês, por que eu não estou comprando nessa região aqui agora? Primeiro, o gap da CMEA, tá? Então se for pra comprar aqui, eu deixaria pra comprar nos 39 mil e 400, pode ser uma região interessante, tá? Vamos ver se tem liquidez naquela região aqui agora. Só que isso aqui faria o Bitcoin quebrar a estrutura conforme eu comentei pra vocês, tá? Então esse é o ponto, esse é o ponto importante que você tem que prestar atenção, tá? Então, ao meu ver aqui, o cenário mais provável que está aparecendo aqui agora pra mim é de ver o sentimento. Vamos olhar o sentimento daqui a pouquinho. É assim o Bitcoin buscar, fechar esse gap e depois essa correção aqui pra continuar esse movimento, tá? Então é o que eu estou imaginando aqui agora o Bitcoin, olhando os indicadores nesse momento. O sentimento do Bitcoin não está ajudando muito. Olha só, vamos pegar o sentimento aqui do Bitcoin nesse momento. A gente está vendo que quando o preço ele corrige, pessoal, tá? A gente tem o preço corrigindo aqui, a gente tem aumento de open interest também, tá? Então esse é um sinal ruim. Inclusive ontem, no final de semana, desculpa, final de semana não, foi esta-feira, né? Acredito que fez esse movimento. Ou foi sábado agora, deixa eu ver aqui, foi dia. Agora eu não lembro se foi esta-feira ou sábado, tá, pessoal? A gente tem esse movimento aqui. E esse movimento aqui a gente teve com queda de open interest, né? Então realmente ficou complicado pro Bitcoin. Não conseguiu ter força agora, então estamos no limite com a bola em cima da linha, tá? Cruzando a bola pra baixo que a gente está quebrando essa estrutura. O sentimento não está ajudando muito. Então é só como a gente teve essa queda aqui com aumento de open interest, pessoal, tá? E a gente não teve aqui, ó. Olha essa queda também aqui, ó. Essa queda também a gente teve com aumento de open interest aqui também, ó, tá? Na minha opinião. Então o sentimento do Bitcoin não está ajudando muito, tá? Você está botando liquidez mais abaixo, o pessoal entrando em longs aqui, inclusive, né? A gente teve aumento do long-short ratio aqui também, tá? Esse é um ponto importante, o sentimento não está interessante pro Bitcoin, tá? Esse é o ponto todo. Então o sentimento ruim, gap vai ser meio abaixo. Então assim, eu não estou comprando Bitcoin agora aqui por isso, tá? Vou cogitar na região dos R$69.400, mas seria fazer um pullback no Bitcoin. Um pullback para a região dos R$43.400,00, talvez, ou até antes ali, né? Para poder, talvez, para potencialmente continuar esse movimento, essa correção aí do Bitcoin, tá? Eu acho que se perder aqui agora esses fundos, a gente não renova essa máxima aí dos R$49.000,00, tá? Essa é a minha opinião aqui em relação ao Bitcoin. Vamos olhar aqui também a liquidez. A liquidez que está interessante aqui é o seguinte, pessoal. A gente tem um ponto de liquidez chave aqui agora, né? Essa zona aqui, ó, bem próxima aqui embaixo, ó. Aqui na região dos R$40.150,00, tá? Então o Bitcoin poderia fazer mais uma armadilhazinha aqui nessa região. Então é o último ponto do Bitcoin segurar aqui, pessoal, tá? Perder essas zonas aqui dos R$40.000,00, para mim, vai ser tenso para o Bitcoin. Então é a última chance aqui do Bitcoin segurar nessa região dos R$40.150,00, para poder fazer esse pullback lá para a região acima dos R$43,00, tá? É a última chance aqui. Está de ser tenso essa região, não é fácil aqui tomar uma decisão. Eu não vou comprar o Bitcoin aqui devido ao sentimento, tá? Eu acho que, para mim, só se o Bitcoin pegar a região lá dos R$39.400,00, tá bom? E cogitaria, obviamente, shortar o Bitcoin na região dos R$44,00, tá bom? Mas vamos ter que ver aqui. Isso aqui está longe ainda, tá? Então, em relação à liquidez, é isso que eu tenho que mostrar para vocês aqui no Highblock. A gente tem a região dos R$40.150,00, abaixo e acima aqui a região dos R$44.000,00, tá? E aqui também temos liquidez na região dos R$38.600,00, tá? Então, para mim, pessoal, compras do Bitcoin, vou ficar mais interessado em comprar a região dos R$39.500,00, tá? Que é o gap da CME, tá? Mas aqui tem uma liquidez aqui embaixo também, né? Olhando o Open Interest do Bitcoin, vou mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. O Open Interest do Bitcoin, olha só, a gente está no último suporte aqui agora do Open Interest do Bitcoin. Perderam essas zonas aqui, pessoal, tá? A gente só tem suporte na região dos R$38.500,00, tá? Então, só temos suporte nessa região. Então, além de fechar o gap dos R$39.500,00, o Bitcoin poderia ainda ir testar essa região aqui dos R$38.500,00, né? Que é, inclusive, a gente tem ordens lá do, aqui no Trading Light. Temos ordens aqui até essa região dos R$38.500,00. Olha a quantidade de ordens que a gente tem no Bitcoin aqui agora, tá? Então, realmente, pessoal, realmente aqui, com o gap da CME e com essa zona de suporte do Open Interest aqui, aqui pode ser uma compra para o Bitcoin nessas regiões aqui, até as regiões entre R$39.400,00, até a região dos R$38.500,00, pode ser uma excelente compra no Bitcoin, tá? Para ver se o Bitcoin volta a testar a região dos R$42.44,00, tá? É o que eu acredito que eu faria aqui com o Bitcoin, ainda mais com o Open Interest subindo aqui com o preço corrigindo. Olha como o Open Interest sobe aqui na Binance, enquanto o preço corrige, tá? Então, sinal ruim para o Bitcoin no curto prazo. Então, devido ao sentimento, devido ao gap da CME, vou ficar interessado em expor aqui, fazer compras. Aqui seria uma excelente zona, pessoal, tá? Botar as ordens aqui exatamente por aqui, tá? Coincidentemente, aqui, fechou com a minha análise dessas ordens aqui, tá? Eu acho bem interessante essas ordens estarem aqui, faz sentido com o que eu estou vendo nesse momento em relação ao Bitcoin. Fechou, caras? Não sei se ficou bem claro para vocês aí, tá? Mas, obviamente, essas compras aqui, pessoal, tá? Essas compras aqui dos R$39.400 até a região dos R$38.500,00, são compras que eu faria, obviamente, uma boa parcial no Bitcoin retestando aqui em regiões acima, tá? Não deixaria o Bitcoin, simplesmente compraria aqui e esqueceria, tá? Eu faria um parcial, o Bitcoin poderia voltar aqui, fazer parciales aqui em cima, mais acima, antes de continuar esse movimento aqui, tá bom? Então, eu estou acreditando que o Bitcoin faz esse movimento aqui, rompe embaixo, busca a equilíbrio em cima, que temos a equilíbrio ainda para buscar e continua essa queda aqui. Perder esses fundos aqui, ó, a meu ver, a gente não renova essa máxima, tá? Então, esse é o meu resumo em relação ao Bitcoin para vocês aqui no curto prazo. Me comentem se ficou alguma dúvida aí, eu vou passar, então, aqui para o Ethereum e também vamos olhar aqui a Dogecoin, porque a Dogecoin é interessante, vocês vão entender por que eu quero dizer isso, né? Eu já tinha comentado no passado para vocês sobre o assunto aí relacionado ao Twitter, né? ao Elon Musk, mas já vou só antecipar para vocês, mas eu acho que a Dogecoin é interessante. Então, dominância, cara, dominância ainda corrigindo, ela está numa região, está numa resistência aqui agora, nesse momento, a meu ver, volta para esse patamar com 39%, tá? Eu acho que bem possível de voltar para cá, tá? Então, voltar para esse patamarzinho aqui, talvez começar a formar um triângulo aqui, ó, podemos começar a formar um triângulo nessa região, acho que é bem possível, tá? E a gente depois romper a dominância para cima, tá? Então, o que eu estou imaginando para a dominância é algo desse patamar aqui, dessa forma, parecido como a gente viu aqui, tá? Olha só como a gente viu aqui também um triângulo aqui na dominância, ó. A gente vê a dominância formando um padrão aqui, uma triangulação, temos altcoins, altcoins fazendo seus pumps e tal, e depois tem uma dominância rompendo para cima, buscando voltar a testar a região dos 70% aí. Eu acredito que a dominância, tá? A meu entendimento, alguns analistas não acreditam nisso, mas eu acredito, sim, que a dominância volta a esse patamar aqui dos 60% para cima, tá, pessoal? Alguns analistas acreditam que a dominância não vai voltar para esse patamar, eu acho que sim. E esse é o risco de você ficar posicionado com a dominância muito aqui embaixo, ó. Porque, olha só, a dominância é importante para você entender o seguinte, a gente ficou um tempão aqui nesse caixote aqui, tá? Nesse retângulo aqui, ó. Tá vendo? Ficou um tempão aqui nesse retângulozinho aqui do Bitcoin. A resistência, ó, resistência, resistência aqui também, resistência, aqui também foi resistência, rompemos para cima aqui agora, tá? Então, essa zona aqui que é uma resistência à dominância, tem que virar um suporte. Então, eu acredito que a dominância volta a esse patamar aqui dos 48, desculpa, eu falei errado, né? Eu acho que foi 39. É 48, tá? Botando a dominância para cá, nesse patamar, é cuidado com as altcoins. Cuidado de ficar muito exposto aos altcoins, tá? Porque, na minha opinião, a dominância do Bitcoin volta a tomar o seu rumo. Volta essa tendência de alta aí, tá? Eu acredito que aqui, ó, estimando a dominância do Bitcoin, pelo menos, pessoal, esse caixote que foi rompido aqui, ó, quando a gente tem um retângulo assim, ó, coloca a projeção do retângulo aqui, dá para fazer esse tipo de coisa, tá? Então, rompemos aqui, ó, a dominância tem que voltar para o patamar aqui dos 60%, pelo menos 60%, tá? Então, corrigindo para a região dos 49, tá? A dominância voltando a corrigir para os 49%, ali, cuidado com a porra das altcoins, cara. Pelo amor de Deus, tá? Porque eu acredito que bem possível daí o Bitcoin voltar a subir com a dominância, mesmo se o mercado continuar em queda, corrigir, etc. A dominância, ela voltaria a subir, tá bom? Então, cuidado com os altcoins, mas saiba o ponto de realizar lucro, bota uns alertas nessa região dos 49, se você está muito exposto em altcoins, bota um alerta aqui nessa região dos 49, 48, por aqui, ó, e dá uma olhada na sua carteira de altcoins, tá? Vê o que dá para realizar lucro aí, segurar um pouco o dólar ou trocar para o Bitcoin, voltar para o Bitcoin, tá? Porque, a meu ver, o teu objetivo principal aqui nesse mercado é acumular mais satoshas, mais Bitcoin. Você não quer mais Dogecoin, você não quer mais Ethereum, você quer acumular mais Bitcoin. Se você não entendeu isso, você está totalmente errado no mercado, tá? Se você acha que eu estou errado, então paga para ver, paga para ver que você vai pagar. Eu paguei bonito lá em 2018, 2019. Mas, ok, acho que uma mini-outseason concorda aí, viu, Jean? Uma mini-outseason, bem possível a gente ter essa mini-outseason sim, aqui no curto prazo. Então, vamos lá. Agora sim, vamos falar sobre o Ethereum BTC ou o Ethereum BTC. Ethereum BTC, cara, na minha opinião, eu já falei para vocês, não vou repetir aqui de novo tudo, tá? Mas, na minha opinião, formou fundo e a gente vai testar essa região aqui próxima do 0.068, aqui, tá? Acho que é bem possível de fazer, então, a correção Fibonacci, tá? Desse topo de topinho, fundo aqui, região próxima aqui de 0.07, aqui para 0.68, aqui. Todas as regiões do Fibonacci aqui são interessantes. Eu estou ainda com o Ethereum comprado, tá? Troquei os Bitcoins, tinha na banca ali alguns, o que sobrou lá, porque eu fui vendendo, né, pessoal? Vendi Bitcoin, foi vendas que eu fiz no 31, 35, 39 e 48 foi a última venda que eu fiz lá no spot, tá? E depois, agora, o que sobrou de Bitcoin na banca, eu troquei por Ethereum, boa parte deles, e estou tentando retabilizar aqui agora em termos de Ethereum, tá? Então, na minha opinião, em termos de satoshis, né? Então, quando esse gráfico sobe aqui, quando esse gráfico, para quem não entende esse gráfico aqui, Ethereum BTC, o que isso aqui significa? Quando esse gráfico está subindo, né, está subindo aqui, significa que o Ethereum está valorizando em relação ao Bitcoin, tá? Se você tem Ethereum, você está ganhando mais Bitcoin. Então, por isso, eu troquei, nessa região aqui, eu troquei Ethereum por Bitcoin, tá? Para poder ganhar mais satoshis aqui, acumular mais Bitcoin, tá? Então, o Ethereum BTC vai continuar subindo aqui agora, tá bom? Mas isso não impede da gente também ter uma... o Bitcoin ainda... Isso não impede que a gente possa ter dumps no mercado, tá, pessoal? Isso pode acontecer normalmente isso aqui, a gente pode ter o Ethereum BTC dar uma corrigidinha, mas para buscar esse patamar aí. Então, o Ethereum, caso, eu vou dar uma olhada em Ethereum aqui que está interessante. O Ethereum é o seguinte, ó. A gente... Não conseguimos aqui manter esse... Deixa eu ver aqui, o rompimento, ó. No diário a gente rompeu, não conseguiu confirmar o diário aqui, tá? Esse rompimento. Está dependendo do Bitcoin aqui agora, tá bom? E está querendo arriscar perder esse... Que ano de volume aqui agora, que eu não gostaria de ver o Ethereum perdendo, tá? Perder esse que ano de volume aqui seria ruim para o Ethereum, tá bom, pessoal? Mas eu acho que ainda tem chance de segurar aqui bastante, tá? Só que realmente o Ethereum, ele rompeu aqui 4 horas, o diário, desculpa aqui, ó. Muito bullish o RSI e não conseguiu confirmar. Não conseguiu confirmar esse movimento devido ao Bitcoin, tá? Mas, a meu ver, aqui continua o bullish no Ethereum. Aqui pode ser, sim, uma zona interessante, uma buy zone do Ethereum aqui nessa região, tá? Então, se você está interessado em fazer long, eu acho que o Ethereum está interessante fazer long, tá? Na minha opinião, qualquer zona aqui embaixo nessa região, já está se encontra uma buy zone, na minha opinião, aqui, tá? O Ethereum. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o Fibonacci desse último sombrinho aqui, ó. Na minha opinião, essa região aqui tudo é buy zone, tá, pessoal? Aqui tudo é buy zone do Ethereum. Inclusive, eu vou agitar a fazer um longzinho aqui no Ethereum nesse momento, tá? Apesar do RSI não estar confirmando aqui. 1.4 horas, como é que está o Ethereum aqui? Olha só, o RSI aqui agora. Esse rompimento aqui do RSI, pessoal, no 4 horas, vai ser importante para o Ethereum, tá? Então, de repente, vamos esperar esse rompimento aqui acontecer, ó. Se você quiser esperar um long mais conservador do Ethereum, quiser arriscar menos, você espera o rompimento do RSI no 4 horas aqui, tá? Que eu acho que é o momento de romper. Quando isso aqui romper, pessoal, quer dizer que a gente está formando fundo aí, então, para o Ethereum no semanal, tá bom? Rompimentos no 4 horas aqui do RSI, do Ethereum, a gente pode ter um fundo semanal para o Ethereum aqui agora. Então, estamos em sobrevenda aqui já, aqui agora no 4 horas, que é um ponto importante, chave aqui, e acredito que a gente vai ter esse rompimento do RSI, tá? Bem provável. Se você estiver com medo aqui, pessoal, qualquer... Se você quiser estopar o Ethereum, longs aqui para o Ethereum, se você quiser estopar, tem que ser abaixo nessa região dos 2.100 aqui, tá? Se quiser arriscar menos. Eu acho que agora sim a gente tem um risco retorno interessante por fazer um long no Ethereum aqui, sim, tá? Tudo aqui buy zone, na minha opinião. Então, stop aqui embaixo, nessas últimas zonas aqui, ó, tá? Para buscar a região aí, testar o primeiro parcial aqui nessa região para buscar ainda zonas mais acima onde tem liquidez para o Ethereum. Vamos ver que liquidez estão no Ethereum rapidamente. O Ethereum tem muita liquidez acima, pessoal, tá? Muita liquidez acima, mais acima do que abaixo, né? Então, o último ponto de compra para o Ethereum aqui, na minha opinião, pessoal, essa zona aqui, ó, dos 2.300 por aqui, pode ser uma zona interessante buy zone aqui para o Ethereum, tá? Para comprar, e acredito que o Ethereum continua esse movimento aqui, buscando a região dos 2.100 por aqui, tá? Então, estou mais bullish no Ethereum do que o Bitcoin, tá? Bitcoin, realmente, compras para mim, só a partir lá de R$79.400 até a região dos R$38.500, tá? Acho que pode ser uma zona interessante fazer uma compra. E só que depois, rompendo o fundo, vocês sabem que eu acho que vai ser difícil da gente continuar o movimento e romper os R$49.000, tá? Então, o Ethereum está bem interessante, eu acho que dá sim para arriscar a compra aqui. Deixa eu comentar esse indicador do meu Ethereum aqui. Olha o Ethereum aqui, pessoal. A gente tem aqui, ó, formamos novos pools abaixo aqui dos 1.300, tá? Então, tudo para mim aqui, ó, tudo isso aqui para mim é compra para o Ethereum nessa região, tá? Temos pools mais aqui embaixo, tá? Se perder esses pools aqui, pessoal, pode botar um stopzinho aqui embaixo que daí realmente a coisa fica feia para o Ethereum. E formamos mais pools acima aqui, ó, formamos mais pools aqui acima de, pools de liquidez acima para o Ethereum, tá? Para quem não sabe o que eu estou falando, eu tenho conteúdo para os membros do canal sobre isso aqui, tá, pessoal? É 100% aí, é tipo, 100% não, né? É praticamente de graça ali, tá? Se você for membro do canal do YouTube, você vai ter, você aprende o que são esses pools de liquidez aqui, ó. Coloquei, por exemplo, aqui, ó, pool de liquidações high block, tá? Então tem tudo aqui explicado nos conteúdos para os membros, tá bom? Dá uma olhadinha lá se você ficou com alguma dúvida. Então aqui no Ethereum a gente tem esses pools novos formados, tá? Então aqui são zonas para você buscar entradas e saídas aqui, e parciais, etc, tá? Então basta você montar essa operação. Eu estou bullish no Ethereum aqui agora, pessoal, para mim, está próximo de uma buy zone, tá? Muito próximo de uma buy zone aqui. 2300 pode ser uma excelente zona para buscar testar aqui essas zonas aqui em cima, tá? Então o Ethereum continua o bullish aqui no curto prazo. Então no mais é isso, desejo vocês aí uma boa semana, boa segunda-feira e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.